Não é fácil pra mim Ser forte e não chorar Você falou assim Que nunca me deixava A minha timidez Com você superei Até uma canção Falava de nós dois Agora você vem Dizendo que acabou Eu sou humana E sem você Não sei quem sou Chora, chora, chora Sem você amor Chora, chora Porque tudo acabou Chora, chora, chora Sem você amor Chora, chora Porque tudo acabou Banda Capital do sol Capital do sol Não é fácil pra mim Ser forte e não chorar Você falou assim Que nunca me deixava A minha timidez Com você superei Até uma canção Falava de nós dois Agora você vem Dizendo que acabou Eu sou humana Eu sou humana E sem você Não sei quem sou Chora, chora Chora, chora, chora Sem você amor Chora, chora Porque tudo acabou Chora, chora Chora, chora Sem você amor Chora, chora Porque tudo acabou Choro, 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 sim, você é amor Choro, choro, tudo acabou Choro, 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 sim, você é amor Sou pau de doido, sou pau pra dar em doido Sou pau de cego e ninguém queira me guiar Sou pau de doido, sou pau pra dar em doido Sou pau de cego e ninguém queira me guiar Por essa estrada longa triste dessa vida Comi farinha, rapadura e fui cantar Em Russas, Fortaleza, Ceará ou Paraíba Eu vim aqui só pra cantar Em Pernambuco eu canto aqui em qualquer lugar Sou pau de doido, sou pau pra dar em doido Sou pau de cego e ninguém queira me guiar Sou pau de doido, sou pau pra dar em doido Sou pau de cego e ninguém queira me guiar Fui para uma no sedão da minha terra Sou uma semente que brotou nesse lugar Sou pau de doido, sou pau pra dar em doido Sou pau de cego e ninguém queira me guiar Sou pau de doido, sou pau pra dar em doido Sou pau de cego e ninguém queira me guiar Por essa estrada longa triste dessa vida Comi farinha, rapadura e fui cantar Em Russas, Fortaleza, Ceará ou Paraíba Eu vim aqui só pra cantar Em Pernambuco eu canto aqui em qualquer lugar Em Pernambuco eu canto aqui em qualquer lugar Sou pau de doido, sou pau pra dar em doido Sou pau de cego e ninguém queira me guiar Sou pau de doido, sou pau pra dar em doido Sou pau de cego e ninguém queira me guiar Fui para uma no sedão da minha terra Sou uma semente que brotou nesse lugar Banda capital do sol Sou pau de doido, sou pau pra dar em doido Sou pau de cego e ninguém queira me guiar Sou pau de doido, sou pau pra dar em doido Sou pau de cego e ninguém queira me guiar Por essa estrada longa triste dessa vida Comi farinha, rapadura e fui cantar Em Russas, Fortaleza, Ceará ou Paraíba Eu vim aqui só pra cantar Em Pernambuco eu canto aqui em qualquer lugar Em Pernambuco eu canto aqui em qualquer lugar Sou pau de doido, sou pau pra dar em doido Sou pau de cego e ninguém queira me guiar Sou pau de doido, sou pau pra dar em doido Sou pau de cego e ninguém queira me guiar Fui para uma no sedão da minha terra Sou uma semente que brotou nesse lugar Sou pau de doido, sou pau pra dar em doido Sou pau de cego e ninguém queira me guiar Sou pau de doido, sou pau pra dar em doido Sou pau de cego e ninguém queira me guiar Sou pau de doido, sou pau pra dar em doido Sou pau de cego e ninguém queira me guiar Sou pau de doido, sou pau pra dar em doido Sou pau de cego e ninguém queira me guiar Dói demais, um amor impossível assim Só eu lhe quero e você nem liga pra mim Você é minha paixão, não dá pra disfarçar Quanto mais eu fujo, viva lhe encontrar Dói demais, um amor impossível assim Só eu lhe quero e você nem liga pra mim Você é minha paixão, não dá pra disfarçar Quanto mais eu fujo, viva lhe encontrar Quando eu acordo, o café da manhã é você Você é minha paixão, não dá pra disfarçar Quanto mais eu fujo, viva lhe encontrar Dói, dói, dói Um amor impossível Sofre, sofre, sofre Coração sem juízo Dói, dói, dói Um amor impossível Sofre, sofre, sofre Coração sem juízo Dói demais, dói, dói Dói demais, um amor impossível assim Só eu lhe quero e você nem liga pra mim Você é minha paixão, não dá pra disfarçar Quanto mais eu fujo, viva lhe encontrar Se vou dormir, durmo pensando em você Quando eu acordo, o café da manhã é você Você é minha paixão, não dá pra disfarçar Quanto mais eu fujo, viva lhe encontrar Dói, dói, dói Um amor impossível Sofre, sofre, sofre Coração sem juízo Dói, dói, dói Um amor impossível Sofre, sofre, sofre Coração sem juízo Banda capital do sol Dói demais, dói Dói demais, um amor impossível Assim, só eu lhe quero e você nem liga pra mim Você é minha paixão, não dá pra disfarçar Quanto mais eu fujo, viva lhe encontrar Se vou dormir, durmo pensando em você Quando eu acordo, o café da manhã é você Você é minha paixão, não dá pra disfarçar Quanto mais eu fujo, viva lhe encontrar Dói, dói, dói Um amor impossível Sofre, sofre, sofre Coração sem juízo Dói, dói, dói Um amor impossível Sofre, sofre, sofre Coração sem juízo Dói, dói, dói Um amor impossível Sofre, sofre, sofre Coração sem juízo Dói, dói, dói É sempre, é sempre valeu, boi E nunca, nunca valeu a vaca Vamos acabar com o preconceito A vaca tem o mesmo direito Vamos acabar com o preconceito A vaca tem o mesmo direito Já tô cansada de tanto ouvir e errar Valeu, boi, por todo lugar Isso é muita discriminação Valeu, boi, a vaca não vale não Isso é muita discriminação Valeu, boi, a vaca não vale não É sempre, é sempre valeu, boi E nunca, nunca valeu a vaca Vamos acabar com o preconceito A vaca tem o mesmo direito Vamos acabar com o preconceito A vaca tem o mesmo direito Quando o amor bate com a gente no chão Nas vaquejadas do nosso coração Valeu, boi, valeu a vaca e a paixão E caí na ficha nos braços do meu peão Valeu, boi, valeu a vaca e a paixão E caí na ficha nos braços do meu peão Valeu, valeu Banda capital do sol É sempre, é sempre valeu, boi E nunca, nunca valeu a vaca Vamos acabar com o preconceito A vaca tem o mesmo direito Vamos acabar com o preconceito A vaca tem o mesmo direito Já tô cansada de tanto alfiverrar Valeu, boi, por todo lugar Isso é muita discriminação Valeu, boi, a vaca não vale não Isso é muita discriminação Valeu, boi, a vaca não vale não É sempre, é sempre valeu, boi E nunca, nunca valeu a vaca Vamos acabar com o preconceito Vamos acabar com o preconceito A vaca tem o mesmo direito É sempre, é sempre valeu, boi E nunca, nunca valeu a vaca Vamos acabar com o preconceito A vaca tem o mesmo direito Vamos acabar com o preconceito A vaca tem o mesmo direito Mó 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 Será que existe no mundo alguém Que possa amar, querer ver Como eu te amo e te quero? Então, o que é que eu devo fazer Se devo esperar ou esquecer Por esse amor que eu trago em mim? Será que existe no mundo alguém Que possa amar, querer ver Como eu te amo e te quero? Te quero Então, o que é que eu devo fazer Se devo esperar ou esquecer Por esse amor que eu trago em mim? Manda, capitão do sol Escuta, faz tempo que estou te amando Vai ser do que estou te esperando Mas você fugindo de mim Diga, 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 que não quer ficar comigo Me dê pelo menos motivo Mas não me maltrate assim Será que existe no mundo alguém Que possa amar, querer ver Como eu te amo e te quero? Como eu te amo e te quero Então, o que é que eu devo fazer Se devo esperar ou esquecer Por esse amor que eu trago em mim? Será que existe no mundo alguém Que possa amar, querer ver Como eu te amo e te quero? Como eu te amo e te quero Então, o que é que eu devo fazer Se devo esperar ou esquecer Eu quero você Tenha certeza, é amor de primeira vista Meu amor, se não desistam Eu posso até morrer Você quer namorar comigo? Você quer namorar comigo? Diga que sim, eu quero você Tenha certeza, é amor de primeira vista Meu amor, se não desistam Eu posso até morrer Quando eu te olhei Me apaixonei Meu grande amor, meu coração Ficou daquele jeito Batendo dentro do peito E por você se apaixonou Por você, meu grande amor Me dá um beijo, me dá um beijo Que eu te dou Quero sentir o teu calor Vamos juntar o nosso amor Capital do sol Você quer namorar comigo? Diga que sim, eu quero você Tenha certeza, é amor de primeira vista Meu amor, se não desistam Eu posso até morrer Você quer namorar comigo? Diga que sim, eu quero você Tenha certeza, é amor de primeira vista Meu amor, se não desistam Eu posso até morrer Quando eu te olhei Me apaixonei Meu grande amor, meu coração Ficou daquele jeito Batendo dentro do peito E por você se apaixonou Por você, meu grande amor Me dá um beijo, que eu te dou Quero sentir o teu calor Vamos juntar o teu amor Vamos juntar o nosso amor Sentir o teu calor Vamos juntar o nosso amor Entra o teu amor Toda tarde você sai, tá querendo me enganar É melhor que me esqueça, eu não quero mais ficar Hoje à noite eu vou embora, chifra eu não quero levar Hoje à noite eu vou embora, chifra eu não quero levar Você pensa que eu te engano, me perdi que eu te esqueça Meu amor não vai embora, por favor não desapareça Essa história de chifra amor, isso é coisa de sua cabeça Essa história de chifra amor, isso é coisa de sua cabeça Onde você vai, só fica nos escondido Olha o povo tá falando, e quando fala é um perigo Que chifra ficou pra homem, que foi usar de xerindo Que chifra ficou pra homem, que foi usar de xerindo Chifra ficou pra voz, meu amor não entristeça Que falou está rolando, eita que história mais besta Por favor não vai embora, chifra coisa de sua cabeça Por favor não vai embora, chifra coisa de sua cabeça Muito obrigada Cirando pela tua presença aqui comigo É um alegria muito grande, lince, um abraço pra capital do sol Toda tarde você sai, tá querendo me enganar É melhor que me esqueça, eu não quero mais ficar Hoje à noite eu vou embora, chifra eu não quero levar Hoje à noite eu vou embora, chifra eu não quero levar Você pensa que eu te engano, impede que eu te esqueça Meu amor não vai embora, por favor não desapareça Essa história de chifra amor, isso é coisa de sua cabeça Essa história de chifra amor, isso é coisa de sua cabeça Onde você vai, só fica nos escondido Olha o povo tá falando, e quando fala é um perigo Que chifra ficou pra homem, que boi usa de xerido Que chifra ficou pra homem, que boi usa de xerido Chifra ficou pra voz, meu amor não entristeça Quem falou isso é um lindo, eita que história mais besta Por favor não vai embora, chifra coisa de sua cabeça Por favor não vai embora, chifra coisa de sua cabeça Por favor não vai embora, chifra coisa de sua cabeça Menina eu vim aqui pra arrochar o nó Arrochar o nó, arrochar o nó Vamos ter direito e vamos dançar forró Vamos dançar forró, vamos dançar forró Menina eu vim aqui pra arrochar o nó Arrochar o nó, arrochar o nó Menina eu vim aqui pra arrochar o nó Vamos dançar forró, vamos dançar forró Vamos dançar forró Que não balança quando escuta uma zifona Sonho e choro no peito de safoneiro No movimento e o pinicado dos a bumba Meu coração chega afundando o peito do meu parceiro Vem cá menino, meu amor é todo teu Chega meu nego, queira você mexer dó A noite inteira só assim nesse chamego Hoje eu não vou lhe dar sossego Enquanto tiver forró A noite inteira só assim nesse chamego Hoje eu não vou lhe dar sossego Enquanto tiver forró Menina eu vim aqui pra arrochar o nó Arrochar o nó, arrochar o nó Me deu direito e vamos dançar forró Vamos dançar forró, vamos dançar forró Menina eu vim aqui pra arrochar o nó Arrochar o nó, arrochar o nó Me deu direito e vamos dançar forró Vamos dançar forró, vamos dançar forró Que não balança quando escuta uma zifona Sonho e choro no peito de safoneiro No movimento e o pinicado dos a bumba Meu coração chega afundando o peito do meu parceiro Vem cá menino, meu amor é todo teu Chega meu nego, queira você mexer dó A noite inteira só assim nesse chamego Hoje eu não vou lhe dar sossego Enquanto tiver forró A noite inteira só assim nesse chamego Hoje eu não vou lhe dar sossego Enquanto tiver forró A noite inteira só assim nesse chamego A noite inteira só assim nesse chamego Capitão do sol Capitão do sol Menina eu vim aqui pra arrochar o nó Arrochar o nó, arrochar o nó Me deu direito e vamos dançar forró Vamos dançar forró, vamos dançar forró Menina eu vim aqui pra arrochar o nó Arrochar o nó, arrochar o nó Me deu direito e vamos dançar forró Vamos dançar forró, vamos dançar forró Que não balança quando escuta uma sanfona Só manda e choro no peito de safoneiro No movimento e o pinicado dos a bumba Meu coração chega afundando o peito do meu parceiro Vem cá menino, meu amor é todo teu Chega meu nego, queira você mexer dó A noite inteira só assim nesse chamego Já não vou lhe dar sossego enquanto tiver forró A noite inteira só assim nesse chamego Já não vou lhe dar sossego enquanto tiver forró Menina eu vim aqui pra arrochar o nó Arrochar o nó, arrochar o nó Me deu direito e vamos dançar forró Vamos dançar forró Menina eu vim aqui pra arrochar o nó Arrochar o nó, arrochar o nó Me deu direito e vamos dançar forró Vamos dançar forró, vamos dançar forró Menina eu vim aqui pra arrochar o nó Arrochar o nó, arrochar o nó Me deu direito e vamos dançar forró Vamos dançar forró, vamos dançar forró Menina eu vim aqui pra arrochar o nó Arrochar o nó, arrochar o nó A CIDADE NO BRASIL 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 O RETRATO A CIDADE NO BRASIL 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 É tão gostoso te amar, te amar Que me faz bem o teu carinho Tudo que vejo faz sentido Você é minha fonte Eu mudo forte, sou forte Quando estou contigo Só porque você é tudo E nada sabe, você é tudo e nada sabe Não quero te perder, não quero te perder Eu quero mesmo te querer Enfim aprendi que o amor é isso Liberdade que faz sentido Enfim aprendi que o amor é isso Liberdade que faz sentido É tão suave o teu olhar O teu sorriso, o teu jeitinho É tão gostoso te amar, te amar Que me faz bem o teu carinho Tudo que vejo faz sentido Você é minha fonte Eu mudo forte, sou forte Quando estou contigo Só porque você é tudo E nada sabe Você é tudo e nada sabe Não quero te perder, não quero te perder Eu quero mesmo te querer Enfim aprendi que o amor é isso Liberdade que faz sentido Enfim aprendi que o amor é isso Liberdade que faz sentido Banda, capitão do sol, capitão do sol É tão suave o teu olhar O teu sorriso, o teu jeitinho É tão gostoso te amar, te amar Que me faz bem o teu carinho É tão suave o teu olhar O teu sorriso, o teu jeitinho É tão gostoso te amar Eu nunca pensei em sentir Tanta falta de você Estando ao teu lado em paz É tudo tão bom É gostoso demais Eu nunca pensei em sentir Tanta falta de você Estando ao teu lado em sentir Tanta falta de você Estando ao teu lado em paz É tudo tão bom É gostoso demais É gostoso demais Estando ao teu lado em sentir Tanta falta de você Estando ao teu lado em sentir Tanta falta de você Vê se pensa mais nisso E não brigue comigo Se não vai me perder Se não vai me perder Vê se pensa mais nisso E não brigue comigo Se não vai me perder Se não vai me perder Vê se pensa mais nisso Estando ao teu lado em sentir Estando ao teu lado em sentir Tanta falta de você Estando ao teu lado em sentir Tanta falta de você Estando ao teu lado em paz É tudo tão bom É gostoso demais Estando ao teu lado em sentir Tanta falta de você Estando ao teu lado em sentir Tanta falta de você Estando ao teu lado em sentir Tanta falta de você Estando ao teu lado em sentir Tanta falta de você Estando ao teu lado em sentir Tanta falta de você Estando ao teu lado em sentir Tanta falta de você Estando ao teu lado em sentir Tanta falta de você Estando ao teu lado em sentir Tanta falta de você Estando ao teu lado em sentir Tanta falta de você Estando ao teu lado em sentir Tanta falta de você Estando ao teu lado em sentir Tanta falta de você Estando ao teu lado em sentir Tanta falta de você Estando ao teu lado em sentir Tanta falta de você E não brigue comigo, senão vai me perder Vê se pensar mais nisso Abre a janela, amor, e vem olhar o dia Que a lua bela só vem na noite vadia Abre a janela, amor, e vem olhar o dia Que a lua bela só vem na noite vadia E quando ela aparecer eu vou Vou feito um beijaflor voando te encontrar E quando ela aparecer lá na janela Vem meu trago na lapela, saberás do meu amor Yo, 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 yo Ye, 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 ye Yo, 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 yo Ye, 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 ye Abre a janela, amor, e vem olhar o dia Que a lua bela só vem na noite vadia Abre a janela, amor, e vem olhar o dia Que a lua bela só vem na noite vadia E quando ela aparecer eu vou Vou feito um beijaflor voando te encontrar E quando ela aparecer lá na janela Vem meu trago na lapela, saberás do meu amor Yo, 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 yo Iô, 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 iê, iê, iê Iô, iô, vanda, capital do sol Abre a janela amor e vem olhar o dia Que a lua bela só vem na noite vadia Abre a janela amor e vem olhar o dia Que a lua dela só vem na noite vadia E quando ela aparecer eu vou Bofeito, beija-flor, voando te encontrar E quando ela aparecer lá na janela Ver meu cravo na lapela, saberás do meu amor Abre a janela, amor, e vem olhar o dia Que a lua dela só vem na noite vadia Abre a janela, amor, e vem olhar o dia Que a lua dela só vem na noite vadia E quando ela aparecer eu vou Bofeito, beija-flor, voando te encontrar E quando ela aparecer lá na janela Ver meu cravo na lapela, saberás do meu amor IOh, III IOh, III IOh, III IOh, III Eu, 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 eu... Procurei me encontrar, só consegui te ver Pois não há motivos claros para te esquecer Eu sempre acreditei que não te amava Me encontro agora presa por palavras Nessa minha solidão eu só sei pensar No dia que talvez eu venha te encontrar E então dizer te amo novamente Mas agora com certeza que é pra sempre Meu amor, eu preciso te ver Não consegui te esquecer Meu amor, eu preciso de você Não suporto mais sofrer Meu amor, eu preciso te ver Não consegui te esquecer Meu amor, eu preciso de você Não suporto mais sofrer Procurei me encontrar, só consegui te ver Pois não há motivos claros para te esquecer Eu sempre acreditei que não te amava Me encontro agora presa por palavras Essa minha solidão eu só sei pensar Um dia que talvez eu só sei pensar Um dia que talvez eu venha te encontrar E então dizer te amo novamente Mas agora com certeza que é pra sempre Meu amor, eu preciso te ver Não consegui te esquecer Meu amor, eu preciso de você Não suporto mais sofrer Não suporto mais sofrer Meu amor, eu preciso de você Não suporto mais sofrer Não consegui te esquecer Meu amor, eu preciso de você Não suporto mais sofrer Capitão do sol Capitão do sol Capitão do sol Capitão do sol Meu amor, eu preciso te ver Não consegui te esquecer Meu amor, eu preciso de você Não suporto mais sofrer Não suporto mais sofrer Não suporto mais sofrer Não consegui te esquecer Meu amor, eu preciso de você Não suporto mais sofrer Meu amor, eu preciso de você Não suporto mais sofrer Não suporto mais sofrer Não suporto mais sofrer Tão bela que até parece As flores lá calcanheita No sertão quando se ama Morena tem mais amor Saudade desce da rama Dando perfume às flores Ai, meu sertão Ai, meu amor Ai, coração Ai minha flor, ai meu sertão Ai meu amor, ai coração Ai minha flor, toda sertaneja tem Um lugar no coração, somente pra querer bem A quem não lhe tem paixão, é muito engraçado a gente Se lembrar de um grande amor, parece que a gente sente O perfume das flores Ai meu sertão Ai meu amor, ai coração Ai minha flor, ai meu sertão Ai meu amor, ai coração Ai minha flor, capital do som No sertão quando anoitece, toda a cabocla se enfeita Tão bela que até parece, as flores lá na colheita No sertão quando se ama, morena tem mais amor Saudade desce da rama, dando perfume às flores E se eu não aguentar, eu carrego ela pra mim Trago ela do sertão, pra brotar no meu jardim Trago ela do sertão, pra brotar no meu jardim Ai meu sertão, ai meu amor Ai coração, ai minha flor Ai meu sertão, ai meu amor Ai coração, ai minha flor Ai meu sertão, ai meu amor Ai coração, ai minha flor Ai meu sertão Você é uma estrela a guiar meu coração É tão bom estar contigo e sentir o teu prazer Não existe fogo do sol que supere a beleza No momento que eu te encontro, meu amor Nos teus braços me transformo num menino sem querer Teu sorriso me fascina, como é bom meu bem querer Teus carinhos me dominam, morena menina Tudo que eu quero na vida é estar com você Você me faz feliz, me ensina, ensina a viver Amo você, quero sempre estar contigo Você me faz feliz, me ensina, ensina a viver Amo você, meu amor Você é uma estrela a guiar meu coração É tão bom estar contigo e sentir o teu prazer Não existe fogo do sol que supere a beleza No momento que eu te encontro, meu amor Nos teus braços me transformo num menino sem querer Teu sorriso me fascina, como é bom meu bem querer Os carinhos me dominam, morena menina Tudo que eu quero na vida é estar com você Você me faz feliz, me ensina a viver Amo você, quero sempre estar contigo Você me faz feliz, me ensina a viver Amo você, meu amor Ah, capital do sol Capital do sol Você é uma estrela a guiar meu coração É tão bom estar contigo e sentir o teu prazer Não existe fogo do sol que supere a beleza No momento que eu te encontro, meu amor Nos teus braços me transformo num menino sem querer Teu sorriso me fascina, como é bom meu bem querer Os carinhos me dominam, morena menina Tudo que eu quero na vida é estar com você Você me faz feliz, me ensina a viver Amo você, quero sempre estar contigo Você me faz feliz, me ensina a viver Me ensina a viver Amo você, meu amor Você me faz feliz, me ensina a viver Amo você, quero sempre estar contigo Você me faz feliz, me ensina a viver Amo você, meu amor Amo você, meu amor Amo você, meu amor Amo você, meu amor Obrigado.